Uma grande reunião de agricultores está acontecendo em Fernando Alves. Canal 10 marcando presença, vindo falar com o presidente do sindicato e assessor da deputada Annalise Fernandes, Marquinhos Mazente. É um prazer estar conosco no Canal 10. Obrigado por vocês estarem aqui hoje em comemoração a esse dia do produtor rural, recebendo aqui os produtores associados ao sindicato, os parceiros e os homenageados, Annalise Fernandes, deputado estadual, e o Henrique Prata. Annalise pelo trabalho do Melhor Caminho, o que ela fez já por Fernandópolis e região, e o Henrique Prata pelo trabalho do Hospital de Câncer de Barretos e o núcleo aqui de Fernandópolis. Marquinhos é uma grande reunião. É uma grande reunião. Os produtores prestigiam, a comunidade rural está aqui presente hoje, não só de Fernandópolis, mas na nossa extensão de base. Marquinhos, me desculpe até a falta de conhecimento, mas essa, me parece, é a primeira reunião para valer do pessoal ligado à agricultura. É, todos os anos nós fazemos esse tipo de evento. É um evento tradicional já, em comemoração ao dia do produtor. Onde a gente presta o serviço para o associado, passa para ele um relatório do que a gente vem trabalhando durante o ano. E esse ano se repete novamente, em parceria aqui com a comunidade católica. O teu sindicato sempre fazendo cursos, estamos divulgando um atrás do outro, que maravilha junto com o Senar. Você é um grande parceiro nosso, Canal 10, sempre acompanhando os cursos do Senar, capacitando mão de obra no campo e de forma gratuita. Muito obrigado, Marquinhos. Um grande abraço, parabéns. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Marquinhos, mas ele está falando conosco aqui no nosso Canal 10.